Boa noite galera, dia 11, se eu não me engano, vamos para o encontro de moto. Vamos, segundo dia do encontro, vamos lá, segundo dia, vamos lá, vamos lá galerinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. O pessoal não para de entregar. Tchau. 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 Boa noite, galera. Tchau. 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 Conservação Royal Enfield E aqui é a garagem 50 e 0 Beleza, galera? Chega pra cá O evento está animado O evento está animado E... O... 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 O que é isso? 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 O que é isso?